Na Arena São Lourenço, o time catarinense recebeu o Brasília pela 13ª rodada. Logo no começo, assistência para Gui Canhoto mandar entre as pernas do goleiro. 1 a 0 São Lourenço. Depois, ataque rápido do São Lourenço e Churrasco mandou para o gol. 2 a 0 o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Brasília descontou nesse chutaço de Xuxa. Um belo gol. Mas ficou nisso. São Lourenço 2, Brasília 1. Foi a primeira vitória de São Lourenço na Liga Nacional 2023.